Fala pessoal, vamos aqui matar a saudade dos carrinhos de palito, totalmente de palito Palito de dente, palito de picolé, palito de churrasco na rodinha Isso aqui é um assaveiro que eu fiz, ficou bem legal Segundo aqui um golzinho, aqueles gol quadrado, antigo, bem detalhado Vamos matar a saudade dele, o tempo que fazia os carrinhos, olha lá dentro Bem legal, se você gostou já deixa o seu like aí se eu gostei Finalizar aqui, o Opala abre até as portinhas, olha só que legal Bem detalhado, totalmente de palitos Se você gostou já deixa o seu like aí, beleza? Os vídeos de como fazer tem aí no canal aqui, se quiser entrar aí e fazer uma visita no canal Olha aí Tchau 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 Tchau